A cidade de Brookhaven foi dominada por reis malvados que maltratam todos os habitantes da cidade. E agora eles estão atrás de uma filha pra poder ser a princesa de Brookhaven. Ah, o povo dessa cidade são tão feios! Como a gente vai adotar uma criança nessa cidade feia desse jeito, meu rei? Fique tranquila, minha rainha. A gente vai encontrar alguma criança pra ser nossa princesa. Então eu tô planejando ir na mansão super rica deles hoje. Mas pra isso eu vou ter que ir muito bem arrumada e colocar minha melhor roupa. Mas será que eu vou virar uma menina malvada também? Ou será que eu vou fazer eles virarem bonzinhos? Isso se eles quiserem me adotar também, né? Mas eu tenho certeza de que eles vão querer me adotar. Eu sou a criança mais legal dessa cidade. Então vamos lá, porque eu tenho uma grande viagem pela frente. Vou colocar minha melhor roupa e mostrar minhas habilidades pra eles. Agora é só torcer pra eles não me odiarem. Nossa, eu tô torcendo pra eles me aceitarem como princesa. Imagina eu morando naquela mansão gigante, podendo comprar tudo que eu quiser. Eu preciso treinar minhas habilidades de dança pra impressionar os reis. Nossa, eu já fico até imaginando dançando com um lindo príncipe no baile. Nossa, sempre foi meu sonho. Ai, príncipe, você me achou bonita? Eu te achei tão, tão, tão lindo. Se eu quero namorar com você, claro que eu quero. Vixe, eu fiquei delirando tanto que eu nem percebi que cheguei na mansão. Olá, reis de Brookhaven. Vocês estão aí? A gente precisa começar a ir atrás de pretendentes para ser a nossa princesa. Hum, e quais serão os requisitos pra elas se candidatarem? Ela tem que ser bonita e não vou aceitar ter uma filha feia. E ela tem que ter modos. Uma filha minha, o mais poderoso rei de Brookhaven, tem que se comportar como uma princesa. Sem contar que ela vai ter que liderar a cidade junto com a gente. A gente precisa treinar ela pra quando ela for realizar a passagem da coroa, ela saber o que fazer. Pode ficar tranquila, rainha. Ela vai ser malvada igual a gente... Ei, quem tá enchendo o saco essa hora? Era só o que me faltava agora. Bem quando a gente está planejando como vai ser a nossa princesa. Eu vou ir atender a porta. Deixa eu ver quem está enchendo o saco. Tudo bem, toma cuidado lá, porque pode ser um invasor querendo atacar a gente. Uma criança? O que essa criança com essas roupas horríveis está fazendo aqui? Hum, eu tenho que tomar cuidado. Pode ser algum tipo de armadilha. Pois não. O que você quer aqui na casa dos reis de Brookhaven? Eu fiquei sabendo que vocês estão atrás de uma filha pra ser princesa, né? Sim, estamos procurando. Mas se você acha que vai ser você com essa roupa feia, você está errada. Roupa feia? Mas essa é a minha melhor roupa. Nossa! Se essa é sua melhor roupa, imagina a pior. Então pode dar um fora daqui, porque você é muito feia para ser a minha filha. Eu não sou feia. Eu vou te provar que eu posso sim ser a princesa. E eu vou entrar nessa mansão sim. Abre essa porta. Ah, pensando por um lado, ela parece não desistir fácil. Mas ela não parece ser maldosa o suficiente. Escuta aqui. Eu vou deixar você entrar. Mas você terá que passar por vários testes para se tornar a princesa. Teste? Mas que teste? São testes em que sentido? A gente fará vários testes. Como por exemplo... Você terá que descobrir qual comida está envenenada. Também terá que coletar dinheiro dos moradores para pagar os impostos. Isso sem contar que eu vou ter que gostar de você. O que vai ser muito difícil. Eu tenho certeza que eu vou passar nesses testes. E você vai ter que me aceitar como sua filha. Ah, então vai e entra logo. Antes que eu mude de ideia. Ai, muito obrigada rainha. Eu sabia que você ia deixar eu ser sua princesa. Você nunca mais tente colocar essas mãos sujas em mim. Se você fizer isso de novo, eu vou te expulsar deste reino de uma vez por todas. Ai, me desculpa. Eu achei que você ia gostar de um abraço, não sei. Abraço? Seu? Mas nunca na minha vida. Bom, para começar eu preciso te mostrar nossa mansão para você não ficar perdida nela. Meu Deus, essa mansão é realmente muito bonita. E tem tanta coisa que eu nunca vi na minha vida. Pronto, e para terminar nosso tour, essa é a sala onde a gente da realeza ficamos. Meu Deus, esse lugar é realmente muito lindo. Eu amei. Agora você irá conhecer o rei. Então tome muito cuidado com o que você vai falar e fazer perto dele. Eu vou falar com o rei? Tipo, agora mesmo? Sim, você vai falar com ele agora. E se ele te aprovar, você vai ser a nossa princesa. Caso contrário, você ficará presa para sempre na nossa prisão por invadir nossa mansão. Presa? Não, não, eu não posso ficar presa. Eu preciso fazer alguma coisa para o rei gostar de mim. Ei, minha rainha, quem é essa menina? É... Olá, seu rei. Eu fiquei sabendo que vocês estão atrás de uma filha para virar princesa. E eu acho que eu seria uma ótima princesa. Você seria uma boa princesa? Me diga quais são os motivos para eu pensar nisso. Bom, além de eu ser bem inteligente, eu também sou bem bonita. E eu também sou boazinha. E o povo vai começar a gostar da gente porque eu vou saber ajudar eles. O quê? O que você quer dizer com isso? Você está falando que a gente não ajuda o povo? Não, não, não. Longe disso. Mas às vezes vocês são muito malvadas e precisam de alguém para fazer o papel de bonzinho. E é aí que eu me encaixo. Vou fazer com que o povo confie na gente. Mas o povo não precisa confiar na gente. E eles precisam ser mandados pela gente. Mas e se o povo não quiser mais que vocês sejam os reis? Eles podem cansar de vocês e se rebelarem. Imagina que perigo. Olha, para falar a verdade, eu acho que ela está certa. Eu acho que a gente precisa de uma princesa que seja boazinha. Ah, então vamos lá. Está na hora do seu primeiro teste. Descobrir qual é a comida envenenada. Terão cinco comidas diferentes e você vai precisar descobrir qual delas está envenenada. Sim, e se você comer a envenenada, você vai morrer. Morrer? De verdade? Sim, claro. O veneno é muito perigoso. Se você comer a comida errada, você vai morrer. Então vamos lá para a cozinha e lá a gente vai descobrir se você vai passar no teste ou não. Bom, aqui está as cinco comidas que eu tinha falado. E uma delas está envenenada. Então analise com cuidado e preste atenção nos detalhes para você adivinhar. A gente não vai te ajudar de nenhuma forma. Então nem fique esperando. Socorro! Como que eu vou adivinhar qual comida está envenenada? Eu tenho que bolar algum plano para me safar dessa situação. Eu já sei! Eu vou comer todas as comidas para mostrar que eu estou preocupada com a vida do rei e da rainha. Dessa forma eles vão ver que eu estou muito disposta a me tornar uma princesa pelo bem deles. Vai menina, come logo. Eu não tenho todo o tempo do mundo para ficar esperando você escolher. Ai, que demora! Vai logo! Pelo visto ela acertou. Ela não comeu a comida envenenada. Ah, isso foi pura sorte. Não faz nem sentido. Eu vou comer todas elas e provar que eu estou disposta a me sacrificar por vocês se necessário. Peraí, como é que é? Você vai comer todas? Mas desse jeito você vai morrer. Mas se você comer todas, uma hora você vai comer a comida envenenada. Você é burra! Eu não me importo de comer todas se for para salvar vocês. Como assim salvar a gente? É só um teste. Não tem do que você nos salvar. Eu já sei que uma dessas comidas foi dada para matar vocês. E eu vou descobrir qual é a envenenada. Você está maluca, menina? Foi a gente que preparou essas comidas. Nós sabemos qual está envenenada. Essa desculpa não vai funcionar comigo. Eu vou comer todas para provar para vocês. Ei, para com isso. Não, peraí. Você desse jeito vai acabar comendo a comida envenenada. Eu acho que ela ainda não entendeu que ela vai morrer se comer todas. Não, não, peraí, peraí. Não come essa comida. Essa aqui está envenenada. Então parece que eu descobri qual a comida está envenenada. Essa aqui. Mas isso foi trapaça. Você fez ele te contar qual é a comida envenenada. Olha, por um lado ela fez eu contar qual era a comida envenenada. Mas também ela se mostrou disposta a descobrir qual era a comida envenenada só para nos salvar. Querendo ou não, ela descobriu qual era a comida. Portanto, você passou no primeiro teste. Parabéns. Isso! Então já sou a princesa? Claro que não. Você ainda terá que fazer mais dois testes para se tornar a princesa. E o próximo, quem te desafiará sou eu. É, menininha. Boa sorte. Quando ela desafia, é impossível de passar. E qual será o desafio, hein? Você terá que conseguir recolher dinheiro do povo suficiente para pagar os impostos. Dinheiro? Mas como? Eu nem trabalho. Aí já não é problema meu. Esse é o seu novo teste. E agora? Como que eu vou conseguir pegar o dinheiro do povo para pagar esses impostos? Eu realmente não faço ideia do que eu posso fazer. Já sei. Eu posso ajudar aquele vendedor a vender as maçãs e dividir o dinheiro com ele. Será que ele aceita? Eu vou até lá conversar. Boa tarde, seu vendedor. Tudo bem? Boa tarde, moça. Você vai comprar minhas maçãs? É, na verdade não. Mas eu vim te fazer um pedido. Um pedido? Como assim um pedido? Eu tô precisando muito de dinheiro para conseguir pagar os impostos. Eu não quero ser presa. Será que eu não poderia vender as maçãs junto com você e daí você me dá um pouquinho do dinheiro para eu conseguir pagar o imposto? Olha, pra ser sincero, eu nunca farei isso por ninguém. Mas eu gostei de você. Então, você pode me ajudar. Muito obrigada, seu vendedor. Maçãs gostosas, maçãs maduras, pronto para serem comidas. As melhores maçãs da região, hein? Seu vendedor, muito obrigada por me ajudar. Eu consegui juntar o dinheiro suficiente para pagar o imposto. Por nada. Agora corre. Corre que os irmãos e a vó vãs vêm atrás do seu agorinha. Eles prenderam meu irmão e ele tá preso até hoje. Então toma cuidado, hein? Muito obrigada. Pode deixar que eu vou ir lá pagar agora. Ele disse que os reis malvados prenderam o irmão dele. Será que eu consigo salvar ele da prisão de algum jeito? Pronto. Consegui o dinheiro dos impostos. Mas como você conseguiu esse dinheiro? Peraí, o quê? Você realmente conseguiu passar no teste da rainha? Sim. Porém, eu quero pedir um favor para vocês agora. Eu gostaria de pedir para vocês libertarem todos que vocês prenderam da cidade. O quê? Você tá louca? Claro que não. Isso é impossível. Soltaram os presos? Não, 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 não. Se eles estão presos, alguma coisa de mal eles fizeram. E outra. Você ainda nem se tornou princesa de verdade. Ainda tem um teste final. Ainda tem mais um? Eu achei que já tinha acabado. E qual vai ser agora? Agora, o teste final, você vai ter que executar um ladrão que roubou nossas joias. Preciso que você acabe com a vida dele. Ele roubou suas joias? E só por isso você acha que ele tem que morrer? Como assim só por isso? Ele pegou as joias da rainha escondida e tentou vender elas. Eram minhas joias favoritas. Ele tem que ser executado. E por que ao invés de executar ele, vocês não dão uma nova chance pra ele? Vocês acham que o povo vai gostar de saber que vocês executaram uma pessoa? Por um lado ela está certa, mas dar mais uma nova chance? Isso não existe. Eu tenho uma ideia. E qual é a sua sugestão? Que tal ao invés de a gente executar ele, a gente colocar ele pra trabalhar na mansão? Trabalhar na mansão? Como assim? Ah, não seria uma má ideia. A gente está precisando de funcionários. Bom, se minha rainha acha uma boa ideia, eu também acho. Portanto, parabéns. Você está nomeada nossa princesa. Parabéns, princesa. Qual será o seu nome de princesa? Quê? Eu consegui mesmo? Eu sou a princesa? E o meu nome é Nicole. Portanto, serei a princesa Nicole. Depois que eu virei princesa, tudo na cidade de Birkhaven mudou. Os reis malvados viraram reis bonzinhos. E pararam de espalhar o mal. E até mesmo o irmão daquele vendedor de maçãs conseguiu voltar pra casa. E agora nós, da realeza, somos uma família. E todos vivemos felizes para sempre. Fim! Fim! E agora nós, da realeza, somos uma família. Legenda Adriana Zanotto